Será que utilizar o aplicativo da Blablacar pra viajar realmente é seguro? Eu utilizei as duas modalidades, já usei a função de carona e também já utilizei a pra viajar de transporte rodoviário e eu vou mostrar na prática pra vocês. Então você vai baixar o aplicativo aí gratuitamente, vai criar um cadastro e assim que você abrir ele, ele já vai te dar as opções de partida e destino. E aí você também escolhe a data que você quer ir e a quantidade de pessoas que vai. Após você selecionar isso, aí você vai clicar em procurar. O aplicativo então ele vai te retornar as opções de carona e as opções de ônibus disponível pra essa rota que você pesquisar. Nessa que eu simulei aqui, ele apareceu apenas carona. Então a gente vai olhar quais as caronas que tem indo pra lá e vamos ver se realmente é seguro o que a gente tem de informação disso. Vocês já podem ver que o preço ele é bem mais barato do que você ir de ônibus. Essas fotos que aparecem aqui são dos motoristas que estão indo pra lá e estão oferecendo carona. Então você pode ver que aqui na frente tem o nome e a nota que cada motorista recebeu. Ou seja, todos os motoristas disponíveis no aplicativo, eles são avaliados pelas pessoas que já pegaram carona com eles. E eles também recebem uma nota de cada passageiro que pegou a carona. Aqui embaixo você pode ver, por exemplo, o Genilson aqui, ele tem um selinho escrito Super Driver. E o de baixo também, o Douglas. Então vamos clicar ali pra ver o que que fala sobre eles. Esse selo representa que o motorista, ele já é um ótimo motorista dentro do aplicativo e já tá oferecendo carona há muito tempo e nunca teve problema. Então geralmente esses são os que fecham mais rápido as caronas porque todo mundo quer pegar carona com eles. Você consegue ver cada motorista ali em cima, a quantidade de avaliação que tem disponível e também o que que as pessoas estão falando desse motorista aqui. E aí cada passageiro pode deixar um depoimento sobre ele pra falar o que aconteceu na estrada, se foi tranquilo, se não foi. E vice-versa, o motorista também pode fazer um depoimento sobre o caroneiro que foi com ele. Outra coisa legal desse aplicativo é que depois que você solicitar carona lá pro motorista, assim que ele te aceitar você vai conseguir ver todas as outras pessoas que também vão pegar carona com você. E aí se você clicar no perfil ali na fotinha de cada um, vai ter também todos os comentários de outros motoristas que já deram carona pra essas pessoas. Então de certa forma você tem muito mais segurança ali porque você tá vendo com quem você foi e você tá lendo ali depoimentos de outras pessoas que já viajaram com essas pessoas. Então você sabe se essas pessoas são legais, se não são, se já deram algum problema ou não. Fica muito mais fácil você escolher uma viagem. Agora vamos simular uma rota que tem a passagem de ônibus pra vocês verem que as passagens também são mais baratas ali. Assim que o aplicativo retornar o resultado, da mesma forma que anteriormente, você vai ver aí o local de partida, destino e os horários. Aqui do lado direito tem o preço das passagens. E embaixo você pode ver qual empresa de ônibus tá fazendo essa rota. E aí você também consegue ver o valor ali da porcentagem de desconto. Aí você escolhe o horário que você quer ir, qual empresa que você quer viajar. E depois você só seleciona ali o tipo de poltrona, se é leito individual, cama ou não. E aí você escolhe onde você quer sentar e clica em continuar. E depois o aplicativo já vai te direcionar pra área de pagamento. E agora eu vou mostrar na prática pra vocês como que foi a minha viagem. Roda o VT. Fui viajar de ônibus luxo e vou contar quanto gastei pra vocês. Já gostei que era leito individual, com cortininha dos dois lados e todo espaço só pra mim. Água geladinha bem do meu lado, além de espaço de sobra pra você esticar as pernas e tirar um belo cochilo. Deram também um travesseiro e uma cobertinha pra você não passar frio durante a viagem. Tinha controle de reclinar poltrona, luz de cabeceira e controle de fluxo do ar. Dava até pra carregar o celular durante a viagem. Eu reservei tudo pela Blablacar e gastei do meu estado até São Paulo 394 reais no trecho. Mas você pode economizar ainda mais usando o meu cupom de desconto em qualquer rota disponível no aplicativo. E já compartilha essa dica com um amigo que vai viajar com você.